Joga no Vinícius que ele tá inspirado. Vinícius, Rodrigo, por dentro. Bruno Guimarães pode bater. Prefiro tocar no Paquetá, devolveu pro Vini. Limpou o goleiro, bateu. GOOOOOOOL do Brasil! Brasil! Brilha a camisa 7! Sai o primeiro gol brasileiro da Copa América! Sabe de quem? Vini, 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 Vini Júnior! É o nome da emoção! Exemplar legítimo do DNA brasileiro, com sua ginga, com sua inventividade, com sua criatividade. Que tabela, que lance, que gol do Brasil em Las Vegas! Chegamos, Copa América! Brasil, presente! Vini, 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 Vini Júnior! Essa não deu pra você, Morinigo! Vinícius Júnior. Quarto gol dele com a camisa brasileira.